Música Salve gordinhos e gordinhas da família S.A. Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é quinta-feira, né? Pois é. E hoje a gente vai mostrar uma loja pra vocês que a gente já veio algumas vezes, mas não deu pra mostrar tudo. A meta de likes pra esse vídeo é quanto, gordinha? 420 likes. Então capricha aí, família. Hoje a gente vai aqui, ó, na Dollar Tree, que é a loja do 1 dólar. Só que o nome da loja é, em português, Árvore do Dólar. Isso, que é meio estranho. Mas quem não sabe muito inglês vai achar, peraí, é a loja de 3 dólares? Porque 3 e 3 é praticamente a mesma coisa, tá, galera? 3, 3, 3, 3, 3, é quase igual. Então vamos lá e vamos mostrar alguma coisinha pra vocês. E claro, tudo é a 1 dólar. Nossa, baby, o que que é isso? Olha, gente, estamos passando aqui. Tem um monte de bexiga aqui em cima, galera. Do Valentine's Day ainda, né? Uhum. Olha. Eu te amo. Eu te amo. Tem um setor nessa loja que sempre eles colocam quando tem datas comemorativas. E é uma coisa muito boa, né, Gordinha? Olha aí, galera. Ó, coisinhas de coelho, ó, tá vendo? Porque a Páscoa tá chegando. Chocolate, tá vendo? Tem coisinha da Dory. Ó, que coisa fofa. Tá vendo? Mais coisinhas aqui, galera, ó. Coisinhas com cereja dentro, né, Gordinha? Uhum. Olha aí. Tudo aqui, ó. Hum, isso parece ser muito bom. Isso foi de quê? Chocolate, hein? Sim. Tem mais coelhinhos aqui, galera. Russell Stover. Claro que não podia faltar M&M's, né, galera? Ó, tem esses aqui também. Olha, mais coelhinhos de chocolate. Olha ela aqui que parece um rolar, só que com coelho. Ai, que legal. E é o que isso aí? É chocolate, é uma barra de chocolate. Ah, uma nota gigante. É. Com coelhinho. Exatamente. Lembrando, tudo, tudo, tudo por um dólar. Aqui, ó, eles ainda estão colocando, porque tá chegando a data, tá vendo? Eles não colocaram tudo ainda. Vários, vários, vários enfeitezinhos pra colocar na varanda, na porta, né? Olha isso que o Kiabi tá vendo, ó. Que legal. Um passarinho, ó. E ele faz aquele barulhinho, sabe? Coisinhas escrito welcome, pra você pôr na porta de casa, na varanda. Provavelmente na porta de casa, né? Uhum. Tem vários potezinhos pra você fazer seus vasos com plantas e... Isso tudo, galera, um dólar. Aí, galera, várias, várias, várias plantinhas. Você pôr na porta ou na varanda, talvez, da sua casa ou apartamento. Aqui tem um monte de cartas para várias datas comemorativas e especialmente para aniversários. Lembrando, são dois por um dólar. Dois cartãozinhos por um dólar. Sai mais barato, às vezes, do que você comprar no Walmart ou em outro lugar, né? Uhum. Essas coisas aqui são da data St. Patrick's Day, que é em março. Eu não lembro a data exata. Mas, basicamente, o ponto é comemorar a cultura irlandesa. E o que que tem aí? É tudo verde e... Isso aqui são os lenços. É. Daurinha, bonito, pô. É, legal. Tem uns colantinhos aqui também, ó, de uns duendes. Parecem a ave pulando quando não comem chocolate. Ah, agora sim, ficou igualzinho a duende, só falta o chocolate. Se você quer fazer uma festa de aniversário, comprar os pratinhos, ó, garfos, por um preço bom, porque nem todo mundo tem condições, mesmo morando nos Estados Unidos, tá ligado, galera? Você pode fazer festinhas aqui a baixo custo. Aqui tem sementes. Cada pacote é 99 cents. Um dólar, né? É, um dólar. Vagem, tá vendo? Vagem. Melancia, alface. Pepino. Uau, milho. Popcorn. Repolho. E o bom é que tem as fotos, né? Se você não souber inglês, você sobrevive. Vai encontrar muita coisa barata também aqui, claro, porque é um dólar. Coisas para o seu trabalho, para a escola. Tudo baratinho. Ó, blocos de nota. Envelopes, galera, para as... Por cartas, essas coisas, ó. Coisas para colorir. As caixinhas, tá vendo? Aqui o setor da criançada, tá ligado? Você pode pegar um bastão, dá... Para brincar, para brincar de... De Negan. Da Barbie. Do Iron Man. Tem os bonequinhos também aqui, ó. Os Simpsons. Eu amo donuts. Eu também. Claro que, tipo, esses brinquedos aqui não tem uma qualidade, ó. Mas, é aquilo. A criança, aqui, pobre, ou rica, ou classe média, vai ser feliz com os brinquedinhos. Vai poder ter seus brinquedinhos. Sim. Tá, ó. Fashion Doll. E Poopy Mode, ó. Que tá em François. Só que Poopy, aqui nos Estados Unidos, é o que, gordinha? Cocô. Cocôzinho. Tá, é tipo umas Barbie fake aqui, galera. Da hora também, né? E você falou que é pra filha, mas tem meninos que gostam também. Olha, querida, eu nunca brinquei de Barbie e eu não gostava, então... Então, é você que sabe, mas tem meninos que gostam. Então tá, né? Eu não gostava, não. Uma coisa que nós gostávamos de comprar aqui é sabonete. E são bons, né? Sabonete líquido. Pra você pôr no banheiro, galera. Soft Soap é uma boa marca. Sim, tem esses aqui, assim, também, ó. Também tem essa marca aqui, que é de Londres. Não, e por um dólar. E é bem legal esse sabonete aqui. Muito cheiroso, eu gosto muito. Para evitar aquele famoso fedor, tem um desodorante por um dólar. Eu tenho vários aqui, galera. Mas isso eu já não recomendo. É bom pra quem chegou aqui nos Estados Unidos recentemente, tá juntando grana pra ficar e tal. Mas não dura muito tempo não esse desodorante, galera. É. Não dura no sentido do cheiro mesmo. Agora, isso aqui... É uma marca, todo mundo usa no Brasil, eu sei. É, e aqui também. Nível creme, ó lá, gente. Por um dólar, um potinho desse, ó. E o legal é que tá escrito creme. Então, você que é do Brasil vai conseguir ler essa caixinha. Aqui tem meu setor favorito. E cabe, já usou vários daqui. Aqui são várias maquiagens, ó, galera. Aí. Várias maquiagens. Os batons são legais. Agora, o resto, a qualidade não é tão boa. Eu não recomendo que você compre maquiagem, tipo base e essas coisas aqui. Agora, batom, você pode comprar aqui, que é... é bom. Shampoos também, ó. Por um dólar também. Meias também, galera. Várias meias baratinhas. Claro. Tudo por um dólar, né, senhor? Né, senhora? Isso aqui eu não recomendo pra quem já tá aqui há um bom tempo, mas que você tá começando na sua vida, compro, porque é barato. Que é um dólar, são chinelos. Eu comprei vários aqui, né, gordinha? E não duraram nem duas semanas. Aqui tem coisinhas para cachorros. Eu não recomendo que você compre muita comida aqui, muita ração, porque essas marcas não são de alta qualidade. Mas, uma coisinha, tipo isso, de vez em quando, isso é de alta qualidade. A gente dá para o barco, eu não sei. Sim. E tem banquinhos também. Todo mundo não gosta de pão, né? E aqui você não passa fome. Com um dólar, você compra um pacote desse. Pega aqui, bem, pra eles verem. Um pacotão desse aí, ó, de pão. Pão fuga. Sim, é bem gostoso. A gente já comeu dele. E você pode comprar pão aqui, baratinho também, ó. Por um doleta. Tem várias opções. Esse é o setor da minha vida. Por que que ela tá falando isso, gente? Porque é doce. É, salgadinho. E quando eu falo pra vocês que é difícil emagrecer nos Estados Unidos, sim, é difícil. Por quê? Porque é tudo a um dólar. Tem chocolate, tem balinhas, aí tudo por um dólar, um pacote cheio. Pringles a um dólar, tá? Não é o grande, mas é Pringles a um dólar. Pipoca. Tem um cebolitos fake, mas é cebolitos. Blaze a um dólar. Crunch. Tem essa York que também é muito boa. MM. É claro, galera. Aqui não vem muita, muita quantidade dentro, né? Porque é um dólar. É, mas é uma coisinha e é legal se você tá com muita vontade de comer só uma coisinha. Por exemplo, se você estiver fazendo regime e você quer uma porção pequena, você pode comprar uma porção pequena aqui. Essas coisinhas aqui eu amo, galera, ó. Um pacotinho desse por um dólar, ó. Isso, a Abby ama comer, né? É. Mas, mas... Mas, eu sou a América. É, que tristeza. Várias balinhas aqui também, ó. Essa aqui, a Abby ama. Isso aqui, ó. Starburst. Né? E é isso, né, Jorginho? Também tem uma coisa maravilhosa aqui. Tem um freezer com vários tipos de sorvete. Olha aí, galera. Tudo por um dólinho também. Tá vendo? Já saímos da loja e é claro que alguém tinha que ter comprado algo, né? O que você comprou aí, Jorginho? Um pacote de oito mini barrinhas de chocolate. Um sorveteinho. Vai mais tarde. Qual que é a vida aí? Que é esse aqui, galera. Blue Bunny é uma marca bem conhecida aqui no sul. Quanto? Dois dólares e dezenove cento. Dezenove cento por causa do imposto do Estado, tá? Bom, galera. É isso. Foi o videozinho da loja pra vocês aí. É claro que a Gordinha tinha que ter comprado alguma coisa. Confiram aí até o final. Tem dois vídeos que saíram essa semana ainda e teve um que saiu também na segunda. Um foi muito interessante que a gente falou como a Abby aprendeu português. O outro foi o dia dos namorados. E o outro foi a volta do Dark and Death que a gente gravou o nosso dia. Confere lá também. Vai aparecer aí no final. Não esqueça da meta de likes. Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo. Mas, Gordinha, qual que é a hashtag pras pessoas colocarem aí nos comentários? Pra quem assistiu até o fim aqui. Hashtag um dólar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.